Oi Maria Eduarda, vem me ajudar a enfeitar esse bolo aqui do João Vitor, traz os confetes para jogar aqui em cima, vamos fazer o bolo antes dele chegar me ajuda aqui, vem cá a menina, já trouxe confete mãe, eu vou jogando aqui por cima para enfeitar, aí esse confete é duro, quebra até o dente olha só como é que tá ficando bonito já terminei mãe, olha como é que ficou bonito, já vou te avisando hein Duda, o bolo é meu se você soprar minha vela você vai ver, você vai levar um buleiro no meio da cara tá bom humm, é meu dente humm, é meu dente Obrigado.